Quem quitar o que está em atraso à vista pode receber um desconto de 90% sobre a dívida. Estamos aqui com o superintendente regional da Caixa. Como é que está a adesão? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a adesão está muito grande. Muitos clientes procurando a Caixa aí para resolver suas dívidas, para quitar, para renegociar nesse final de ano. Para passar um final de ano mais tranquilo e entrar em 2019 com o CPF livre de dívidas com a Caixa. Quem é que pode participar? Como saber se dá para participar ou não? Bom, todos os clientes que tiverem a partir de uma parcela em atraso com a Caixa podem nos procurar para renegociar, para quitar, para fazer alguma coisa que deixe a sua dívida mais tranquila para pagar. Agora, o que está fácil, que é essa promoção que a Caixa está lançando até 31 de dezembro, é para clientes com um atraso a partir de um ano e de vários valores aí. Então, ele tem que entrar no site da Caixa, que é negocie suas dívidas, ponto caixa.gov.br, ou pode procurar qualquer agência da Caixa, que nós temos nossa equipe para recebê-lo. Bom, o percentual do desconto depende do tipo da dívida? Depende do tipo, depende da garantia, depende do valor. Ele pode chegar, em alguns casos, até 90% e tem muita gente liquidando suas dívidas aí por 50%, 60% do valor da dívida e saindo aí com vida renovada. Tá certo. Muito obrigado, superintendente. Só que em Santa Catarina, mais de 118 mil pessoas possuem algum tipo de débito com a Caixa e podem participar do que está fácil. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral.